Roberto Gato Quero dizer uma coisa pra vocês muito importante Quando eu estou aqui, eu dirigo esse momento Eu quero pra você, e as mesmas emoções sentindo São tantas vividas, são momentos que eu não me esqueci Tentaram a vida, histórias que eu usei aqui Amigos, eu venho, saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei, você me vê chorar sorrindo Amigos, eu venho, saudades eu senti partindo Vou entrar atrás, sem pensar no fim Verdade, preocupado, sem saber a hora De voltar O corpo todo sem senso Pra ousar a libertar de uma vida sem frescura O que você vem comigo É que isso existe lá No horizonte esperando por nós dois O que você vem comigo É que isso em favor Só vale um paraíso como amor O que você vem comigo É que isso vem comigo É que isso vem comigo É que isso leva E esse dia O que você vem comigo É que isso nunca Oh, você tem todas as coisas Que um dia eu sofri A cabeça é cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Temos olhos cheios de esperanças De uma cor que mais de mim sou E traz meu passado e as nossas coisas Coisas que eu quis ser e não fui Tendo tempo já vai cair Tá recortando Lá que meus cobertos, meus olhos que enxuguei as chupais Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Nem diria que você iria sem dizer que iria Porque não cantava para o baixo do céu Chegaste, senti na minha boca ou te quero Com um doce e com um caramelo Necessitar um amor sincero Chegaste e ouvindo a tua boca ou te quero Pra se apaixonar sem perder Necessitar um amor sincero Olha o céu que fecha os olhos Pra ganhar meu Deus Depois do beijo na boca Depois do beijo na boca, sua mão é me divisa Quero só que ser e eu contando Quero só que ser e em mim a outra O seu amor Amém. 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 A cabeça é cheia de problemas Não me importa, eu mostro mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperanças De uma cor que mais de mim é que sou Que traga o meu passado e a diferença Coisas que eu quis ser e não fui Eu quero que você e a cabeça é cheia De uma cor que mais a polícia Não sou nós, você é bom de mim Eu quero até morrer, eu quero ver assim Onde ou menos, até hoje Se precisar, onde ou outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Dá-me pra frente Tudo vai ser diferente Se eu tiver a primeira, se eu sentir Se eu ver o meu amor Você tem um fim que vem na pátria do medo E saber o que é bom e o que é ruim Eu quero passar a riqueza e escolher O que é o que é o fim Você não sabe O que é bom e o que é bom e o que é ruim Você não sabe A cara que pensa em você toda hora De quantos segundos se você demora Está todo tempo tendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama E se vai resolver A paz e esquerda, em concessão Eu tenho um amor Morrendo aqui, o meu amor Por você E o meu amor O que é isso? O que é isso? Eduardo Costa Show! Grandes momentos musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais da sua vida Música 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 Música